Olá, sejam todos muito bem-vindos ao EducaQuiz. No vídeo de hoje, será um especial de Natal com 20 perguntas de conhecimento gerais. E a última pergunta irá te surpreender. Se você gosta do nosso conteúdo, então nos ajude deixando o seu like, se inscreva em nosso canal e ative o sininho de notificações. Pergunta número 1. Curissumasukiki é o bolo tradição de Natal de qual país? Letra A, Japão. Letra B, China. Letra C, Vietnã. Ou letra D, Coreia do Norte. Resposta correta, letra A, Japão. De acordo com a tradição japonesa, Curissumasukiki deve ser apreciado na véspera de Natal, no dia 24 de dezembro. A procura por bolos é tão grande, que nesse dia tão especial, a fila é grande e muita gente gosta de pedir com antecedência. Caindo de fato no gosto de todo o país, a procura por esse bolo na data de Natal, realmente se tornou uma tradição, que se passa através das gerações. O tradicional bolo de Natal é redondo, feito de massa macia e camadas de morango e chantilly. E é lindamente decorado com efeitos de Natal, feitos de açúcar ou maçapão. Pergunta número 2. No século XIII na Itália, quem montou o primeiro presépio? Letra A, Tomás de Aquino. Letra B, Papa Nicolau III. Letra C, São Francisco de Assis. Ou letra D, Papa Celestino V. Resposta correta, letra C, São Francisco de Assis. O primeiro presépio do mundo foi criado na Itália em 1223. O presépio foi criado por São Francisco de Assis, em uma gruta na cidade de Greccio. São Francisco queria que as pessoas compreendessem melhor a respeito do nascimento de Jesus. Pergunta número 3. O que é a tradição mexicana chamada de Las Posadas? Letra A, celebração religiosa. Letra B, desfile de luzes. Letra C, caça ao tesouro. Ou letra D, competição de pinhatas. Resposta correta, letra A, celebração religiosa. Las Posadas, ou As Pousadas, comemora a viagem que José e Maria fizeram de Nazaré a Belém, em busca de um lugar seguro para dar à luz ao bebê Jesus. Las Posadas é uma celebração religiosa da cultura mexicana. Geralmente implica em viajar para a casa de uma família diferente, com os peregrinos Maria e José, para bater a porta em busca de abrigo. Quando são recebidos na casa onde foi preparado um lugar para a Sagrada Família, as pessoas rezam juntas e depois desfrutam de uma refeição. Las Posadas é essa celebração em que José e Maria viajam a Belém, alcançando seu glorioso cumprimento no nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo. Mas isso parece ter sido esquecido em nossos dias atuais. Grande parte da sociedade passou a pensar no Natal como apenas um período para consumir. Posadas é uma forma de meditar sobre o verdadeiro significado do Natal. Pergunta número 4 No Canadá, como os habitantes da província de Terra Nova e Labrador celebram mummering durante o Natal? Letra A Trocas de presentes feitos à mão Letra B Visitas, surpresas de mascarados Letra C Decorações coloridas nas janelas Ou letra D Competição de barcos coloridos Resposta correta, letra A Visitas, surpresas de mascarados Mummering é uma tradição da província de Terra Nova e Labrador, no Canadá, assim como em algumas partes da Irlanda e Reino Unido. Um grupo de amigos ou familiares que se fantasiam ou colocam máscaras e se visitam. Antes de entrar, eles precisam perguntar se os mummers são permitidos na casa. Uma vez convidados a entrar, os anfitriões precisam fazer perguntas e tentar adivinhar quem é a pessoa disfarçada. Quando acertam, eles podem comer e beber. Em alguns lugares, se os anfitriões não acertam quem é a pessoa, eles partem juntos aos mummers para a próxima casa. Em alguns lugares, como em Terra Nova e Labrador, no Canadá, e em algumas cidades na Finlândia, há inclusive desfiles de mummers. Pergunta número 5 A criação do Papai Noel foi inspirada em quem? Letra A. São Bartolomeu Letra B. São Pedro Letra C. São Nicolau Ou letra D. São Carlos Borromeu Resposta correta, letra C. São Nicolau O bom velhinho também faz parte das tradições de Natal. Sua história é baseada na vida de São Nicolau, um bispo de Mira, que viveu por volta de 300 anos depois de Cristo. São Nicolau era bastante popular na época, por sua bondade e caridade, pois distribuía presentes para as crianças carentes e órfãs. E para as famílias em situação de pobreza, ele deixava um saco com moedas nas chaminés de suas casas. Pergunta número 6 Qual o nome do anjo que anunciou que Maria estava grávida? Letra A. Miguel Letra B. Uriel Letra C. Samael Ou letra D. Gabriel Resposta correta, letra D. Gabriel Salve A graciada O Senhor é contigo Bendita és tu entre as mulheres Maria, não temas Porque achaste graça diante de Deus E eis Que conceberás E darás à luz um filho E por-lheás o nome De Jesus Pergunta número 7 No nascimento de Jesus Quem o presenteou com mirra? Letra A. Baltazar Letra B. José Letra C. Belchior Ou letra D. Gaspar Resposta correta Resposta correta, letra A. Baltazar O rei mago Baltazar saiu de alguma região da África E levou mirra, uma espécie de arbusto De onde é extraída uma resina Para preparar os corpos para o sepultamento Assim, ao apresentar Jesus com a mirra Os magos viram nele humanidade Como se aquele que é o rei universal Também fosse verdadeiramente humano Pergunta número 8 Qual país foi responsável pela popularização da árvore de natal moderna? Letra A. Inglaterra Letra B. Alemanha Letra C. Estados Unidos Ou letra D. Itália Resposta correta, letra B. Alemanha A popularização da árvore de natal Ocorreu apenas no século XIX No Reino Unido Na ocasião, a rainha Vitória Que possuía ascendência alemã Costumava decorar árvores de natal Com o príncipe Albert Tornando esse ato muito popular Na Inglaterra e posteriormente no mundo todo Pergunta número 9 O que tradicionalmente se come no café da manhã No dia de natal na Espanha? Letra A. Churros Letra B. Paeja Letra C. Ramon Ibérico Ou letra D. Rosconde Reyes Resposta correta, letra D. Rosconde Reyes Na Espanha, o café da manhã de natal É muitas vezes celebrado com o rosconde Reyes Um pão doce decorado com frutas cristalizadas Representando as joias dos três reis magos Pergunta número 10 Na Ucrânia, o que é a aranha de natal? Letra A. Jogo festivo Letra B. Decoração de jardim Letra C. Lenda folclórica Ou letra D. Prato típico Resposta correta, letra C. Lenda folclórica A lenda de natal da aranha na Ucrânia Gira em torno de uma viúva e seus filhos Que devido as restrições financeiras Não podiam comprar decorações tradicionais de natal Um dia, as aranhas em sua casa Comovidas com a situação da família Teceram belas teias por toda a árvore de natal Quando o sol da manhã brilhou nas teias Elas cintilaram como ouro e prata Trazendo alegria e beleza inesperadas Para a estação festiva da família Este conto simboliza esperança Generosidade E a ideia de que a beleza e bondade Podem surgir das fontes mais inesperadas Pergunta número 11 O que é o Takanakui? E como é celebrado durante o natal? Letra A. Luta festiva Letra B. Competição de dança Letra C. Decoração de árvore Ou letra D. Caça aos presentes Resposta correta Letra A. Luta festiva Na manhã do dia 25 de dezembro no Peru Os moradores locais Dão início às festividades do Takanakui Festival de origem indígena Que tem muito a ver com honra e reputação Homens e mulheres se reúnem em uma arena Para o grande acerto de contas A fim de iniciar o novo ano em paz Pergunta número 12 Qual é a tradição específica da Espanha durante o natal Que envolve um grande sorteio da loteria? Letra A. Loteria luminosa Letra B. É o grande Letra C. Rifa real Ou letra D. É o gordo de navidad Resposta correta Letra D. É o gordo de navidad Uma tradição muito conhecida das famílias espanholas É a aposta na famosa loteria de natal Conhecida como É o gordo de navidad O jogo é tão popular no país Que muitas famílias se reúnem Para organizar um bolão E aumentar as chances de receber um dos prêmios O é o gordo de navidad Existe na Espanha Há mais de 200 anos Desde 1812 E os prêmios podem ser muito empolgantes Outra característica interessante Da loteria de natal da Espanha É o fato de que os prêmios São cantados de uma forma bem original Por crianças Com transmissão ao vivo pela televisão Pergunta número 13 Em qual país surgiu pela primeira vez O cartão de natal? Letra A. Noruega Letra B. Inglaterra Letra C. Finlândia Ou letra D. Canadá Resposta correta Letra B. Inglaterra O cartão de natal Teve origem no século XIX Na Inglaterra Quando o diretor do Museu Britânico de Londres Sir Henry Cole Percebeu que não teria tempo Para escrever cartas de boas festas Para seus familiares e amigos Um costume da época E por isso Pediu ao seu amigo John Calcott Horsley Artista plástico Para fazer um desenho com os dizeres Um feliz natal E um ótimo ano novo pra você John pintou então Uma família brincando ao redor de uma mesa farta Com pequenos detalhes Rodeando a cena Além de pessoas mais afortunadas Ajudando crianças carentes Em cada um dos lados da imagem Pergunta número 14 De acordo com a tradição católica Quando se deve desfazer A decoração de natal Letra A. 2 de janeiro Letra B. 4 de janeiro Letra C. 6 de janeiro Ou letra D. 12 de janeiro Resposta correta Letra C. 6 de janeiro De acordo com a tradição cristã O período natalino Se encerra em 6 de janeiro Conhecido como o dia da epifania do senhor E como o dia de reis É nesse dia Que a árvore de natal E o presépio são desmontados Pergunta número 15 Em qual oceano está situada A ilha Christmas Ou ilha do natal? Letra A. Oceano Índico Letra B. Oceano Antártico Letra C. Oceano Pacífico Ou letra D. Oceano Atlântico Resposta correta Letra A. Oceano Índico A ilha Christmas Também famosa como ilha do natal É uma ilha tropical da Austrália Que fica no meio do oceano índico Recebeu o nome de ilha do natal Pelo capitão William Minors Em 1643 Quando ele chegou lá No dia de natal Pergunta número 16 Qual o nome da estrela Que os três reis magos Seguiram até Belém? Letra A. Estrela do Norte Letra B. Estrela de Belém Letra C. Estrela Cadente Ou letra D. Estrela de Davi Resposta correta Letra B. Estrela de Belém A estrela de Belém É um símbolo da tradição cristã Que teria marcado o nascimento De Jesus Cristo Indicando aos três reis magos O local exato De onde estaria o Messias prometido A história da estrela de Belém Também conhecida por Estrela do Natal É contada na Bíblia Sagrada No Evangelho segundo escreveu Mateus Esta passagem do Evangelho de Mateus Narra a história do percurso Feito por três reis magos do Oriente Que avistaram uma estrela em comum no céu E após alguns meses observando-a Começaram a segui-la A estrela recebeu o nome de Estrela de Belém Por ter conduzido os magos ao pequeno vilarejo de Belém Local onde Jesus, o escolhido, nasceu Pergunta número 17 O Natal Luz é considerado um dos maiores eventos de Natal do Brasil Em qual cidade ele é realizado? Letra A. Curitiba, Paraná Letra B. Natal, Rio Grande do Norte Letra C. Blumenau, Santa Catarina Ou letra D. Gramado, Rio Grande do Sul Resposta correta a letra D. Gramado, Rio Grande do Sul O maior espetáculo de Natal do Brasil Está sendo realizado em Gramado, Rio Grande do Sul É conhecido como Natal Luz Iniciou em 26 de outubro E vai até dia 21 de janeiro de 2024 E vai até dia 21 de janeiro de Pergunta número 18 Quem é o autor da música Jingle Bells? Letra A, Irving Berlin Letra B, Joseph Moore Letra C, James Lord Pierpont Ou letra D, Frank Sinatra Resposta correta, letra C, James Lord Pierpont A canção Jingle Bells, interpretada por diversos artistas ao longo dos anos, é um dos clássicos natalinos mais conhecidos e cantados em todo o mundo. Composta por James Lord Pierpont Em 1857, originalmente com o título The One Horse Opens Lay, a música não foi concebida como uma canção de natal, mas sim como uma música para o dia de ação de graças. No entanto, sua temática invernal e alegre acabou por associá-la às festividades de fim de ano. Pergunta número 19 A primeira árvore de Natal a enfeitar a Casa Branca dos Estados Unidos foi inaugurada durante o mandato de qual presidente? Letra A, Bill Clinton Letra B, Benjamin Harrison Letra C, George Washington Ou letra D, Franklin Roosevelt Resposta correta, letra B, Benjamin Harrison A primeira árvore de Natal a enfeitar a Casa Branca, residência oficial dos presidentes norte-americanos, Foi inaugurada em 1889, durante a presidência de Benjamin Harrison Pergunta número 20 O Natal foi capaz de parar qual guerra? Letra A, Segunda Guerra Mundial Letra B, Guerra do Vietnã Letra C, Primeira Guerra Mundial Ou letra D, Guerra do Iraque Resposta correta, letra C, Primeira Guerra Mundial A Primeira Guerra Mundial foi cenário de um dos episódios mais emocionantes da história das guerras. Poucos meses após seu início, milhares de soldados deixaram suas armas de lado Para celebrarem juntos com tropas inimigas um momento de paz inédito em pleno campo de batalha. Este curtíssimo período, que rendeu imagens memoráveis, ficou conhecido como a trégua de Natal. Choveu forte nas semanas que antecederam o Natal de 1914 na frente ocidental. As trincheiras estavam em péssimas condições, inundadas e caindo aos pedaços. Mas o dia 24 de dezembro, aliviou a barra quando a chuva deu lugar à neve, o chão congelou e o cheiro dos cadáveres diminuiu. O tempo conspirava a favor dos soldados e do espírito natalino que crescia, mesmo naquele cenário de destruição. A trégua de Natal foi uma série de pausas nos combates entre alemães e britânicos que lutavam na França. Durante este período, milhares de soldados largaram suas armas espontaneamente para ir de encontro com tropas rivais, até então inimigas mortais. As distâncias entre as trincheiras da Primeira Guerra podiam ser curtas. Em alguns casos, variavam entre 30 e 40 metros. A proximidade permitia aos combatentes ouvir as vozes do inimigo do outro lado da terra de ninguém, quando o fronte estava calmo, é claro. Dias antes do Natal, uma conversa foi registrada pelo regimento Essex do exército britânico, entre um de seus soldados, que berrou para o outro lado das trincheiras. Bom dia, Fritz! Após silêncio total e algumas insistências, veio a resposta do lado alemão. Bom dia! A conversa se desenvolve e os dois soldados combinam o encontro na terra de ninguém. Ali eles trocam apertos de mão, comida e cigarros. Este seria um dos primeiros dos muitos encontros deste tipo naquele mês. Este tipo de confraternização era considerado um risco ao espírito de luta, e podia render punições pelos comandantes dos exércitos, mas mesmo assim, foi ganhando força e ficando cada vez mais comum com a chegada do Natal. Isso, claro, não significou uma pausa completa nos combates. A guerra continuava em outros lugares, com mortos e feridos em ambos os lados. Enfim, chega o Natal. Naquele dia, o nevoeiro foi embora e o sol apareceu. Árvores de Natal enfeitavam as trincheiras alemães. Ingleses e germânicos cantavam músicas natalinas e os dois lados acenavam um para o outro em um gesto de camaradagem mútuo. Não se ouviam mais tiros no campo de batalha, apenas os gritos dos soldados em suas ceias improvisadas. O ponto alto foi quando centenas de homens se encontraram na terra de ninguém e trocaram presentes. Neste momento, foi possível também enterrar os companheiros mortos e fazer reparos nas trincheiras destroçadas. Mas que tipo de presentes podiam ser trocados ali? Além de comida, cigarros, botões e chapéus. No cardápio alemão, eram comuns pães parecidos com panetone e salsichas. No britânico, geleia e whisky. Lembranças dadas pelos governos também entraram no troca-troca, incluindo um kit dado pela realeza britânica que continha cigarros, cartões e doces. Um mimo idealizado pela princesa Mary. Os soldados aproveitaram a ocasião para tirar fotos e conversar, já que muitos alemães sabiam falar em inglês. É bom lembrar que era um alívio também poder esticar as pernas depois de meses enfiados numa trincheira. Neste dia também houve uma partida de futebol, vencida pelos alemães por 3 a 2. O soldado Ernie Williams, do 6º Batalhão do Exército Britânico, descreveu o que viu numa entrevista dada em 1983. A bola apareceu de algum lugar, eu não sei de onde, mas foi do lado deles. Foi uma boa partida de futebol, todo mundo parecia estar se divertindo. Não havia nenhum tipo de animosidade no ar. A Trégua de Natal ocorreu apenas 5 meses após o início da guerra, que naquela altura já batia a marca de 1 milhão de mortos. O cessar fogo da Trégua de Natal foi um evento não oficial e espontâneo, e é considerado uma das últimas demonstrações notórias de cavalheirismo no campo de batalha. Estima-se que até 100 mil soldados tenham participado da lendária Trégua, hoje vista como um gesto de sensatez e amizade durante um período trágico da humanidade. A Trégua de Natal